Bom, estou aqui com o João Vitor, jogador sub-16 da equipe do Atenienses, que hoje acabou empatando 2x2 contra o Amigos da Bola, aqui pela Supercopa MV Esporte Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida, o que você acha que faltou para o time sair daqui com uma vitória? A partida foi boa para os dois lados, né? O time dele é um time super qualificado e faltou mais marcação pra gente. A gente tomou o segundo gol de erro de marcação, mas creio que a gente classificou o primeiro para pegar eles. A gente tem um time super bom para ser campeão e vamos para cima. Então na próxima partida você acha que tem que arrumar aí a marcação? É, trabalhar a marcação, fechar mais o pivô deles e vamos para cima. A gente, como eu disse, tem um time super qualificado e a gente vem para buscar o título. Vai querer dedicar o gol aí pra quem? Ah, vou dedicar pra minha mãe esse gol aí. Vou dedicar pra minha mãe esse gol. Valeu.